Agora você vai ter que se virar com as consequências desse fim Sem querer me achar, mas você nunca vai achar outro de mim Mas você ainda não tá pronta pra essa conversa Vai, curte aí com as amigas, acelera nas festas Quando a poeira da vida solteira baixar, você vai ver que fez merda Vai e volta chorando Te ver sofrer vai ser o evento do ano E eu vou ser pra sempre Aquela chuva de saudade na sua mente Que vai molhar seu rosto quando cê lembrar da gente Agora você vai ter que se virar com as consequências desse fim Sem querer me achar, mas você nunca vai achar outro de mim Mas você ainda não tá pronta pra essa conversa Vai, curte aí com as amigas, acelera nas festas Quando a poeira da vida solteira baixar, você vai ver que fez merda Vai, curte aí com as amigas, acelera nas festas E vai molhar seu rosto quando cê lembrar da gente Não mais dizer A correria me obriga aí Eu só queria um tempo pra poder ficar A sua presença que me faz feliz Antes eu achava normal ter que me maltratar Sempre com dar resposta em primeiro lugar Era eu contra o mundo e nada mais vai parar É tanta coisa que eu prefiro me contar Esqueci tudo no segundo que ela veio me falar Bebe, fica agora 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 Viajar com você é a minha terapia Em outra vida eu já te conhecia Traz a vibe santa, sua luz me irradia Você é o sol me dizendo bom dia Quem dera eu achasse a harmonia, o ritmo A melodia certa pra acessar seu íntimo Você anjo na terra, me diz qual seu signo Sou só homem que erra, será que eu sou digno? E ainda tô preso nessa correria Sempre que um dilema surge eu me pergunto O que é que você faria? A linha da sabedoria Enclare a minha noite, me mostrar o caminho Que antes eu não via Maria Maria Hoje você tá me esperando aqui Por isso eu fico querendo voltar Bebe, fica agora Bebe, fica agora Bebe, fica agora Bebe, fica agora Alô meu parceiro, Batoê Lua estilizado Lua estilizado Pedro fofinho, Robbplay Lua estilizado Eu tentei ficar com você, eu lutei, insisti, persisti, mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada E agora vem se arrepender Se você me amava Se você me amava porque me machucou, se me amava você foi me trair porque Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partindo E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor e eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partindo E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor e eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu tentei ficar com você Lutei, insisti, persisti Mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira e preferiu a vida de solteira, vida de balada, vida de revoada E agora nem se arrepender Se você me amava porque me machucou Se me amava você foi me trair porque Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partindo E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor e eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partindo E agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor e eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Deve estar sentada com o celular na mão Com o perfume que me enganha cheia de má intenção Com o perfume que me enganha cheia de má intenção Duas taças e um vinho quinto Só esperando o meu domingo Mas canceleu o bebê me desame Já caí tantas vezes Só que dessa vez Não vou cair no seu jogo sexual Não vai ter ponto G Só vai ter ponto final Não é por imaturidade Que eu tô terminando por mensagem É que na sua frente é sacanagem Toda vez sobra a tensão Toda vez solta a coragem Não é por imaturidade Que eu tô terminando por mensagem É que na sua frente é sacanagem Toda vez solta a tensão Toda vez solta a coragem Mas cancelei o bebê me desame Já caí tantas vezes Só que dessa vez Não vou cair no seu jogo sexual Não vai ter ponto G Só vai ter ponto final Não é por imaturidade Que eu tô terminando por mensagem É que na sua frente é sacanagem Toda vez solta a tensão Toda vez solta a coragem Não é por imaturidade Que eu tô terminando por mensagem É que na sua frente é sacanagem Toda vez solta a tensão Toda vez solta a coragem Muito obrigado meu amigo, meu irmão Luan, estilizado Tamo junto, que Deus abençoe É o HC Chama, é o mano velho Bora Niquinha, bora Niquinha Eu sou da fazenda, ela mora no parque Na rua de terra, ela só anda de água Eu corro vaguejado, ela faz aula de inglês Quando eu tô com ela, isso na me tanto faz Não me importa a chuva, o lugar onde ir Quando eu tô contigo, tudo que tem Nossa volta já não tem valor Eu me vi de seu nome E o que interessa nessa vida Não é que tem, eu sim, eu que eu sou Deixa o vaqueiro falar O seu ouvido que você quer ouvir Deixa o mago velho falar O seu ouvido que você quer ouvir Deixa o caio velho falar O seu ouvido que você quer ouvir E deixa o mago velho falar O seu ouvido que você quer ouvir Eu sou da fazenda, ela mora no parque, vem Eu na rua de terra, ela só anda de jaca Eu tô vaqueada, ela faz aula de inglês Quando eu tô com ela, isso pra mim tanto faz Não me importe a chuva, o lugar onde ir Quando eu tô contigo, tudo que tem nossa volta já não tem valor Eu divido seu domínio, e o que interessa nessa vida Não é que tem sim o que eu sou Deixa o raqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o barco velho falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o raqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Deixa o raqueiro falar, no seu ouvido que você quer ouvir Alô meus parceiros, meus amigos, né? Alô, Abel, Alô Leandro, o Oque é Ventos Galera de Paz, Paraíba, tá bujudo e me jurado Como eu vou te amar, se não for por inteiro E te abraçar com alguém no meio A gente até poderia ir pra cama e matar nossa vontade Mas tem alguém que eu não esqueci ainda e eu não quero ser comade Você aceitaria ouvir um eu te amo que não fosse de verdade Seria um desperdício gastar seu tempo comigo Porque 50% do meu coração tá comprometido Termina sempre é difícil, mas eu só quero o seu bem Você é completa demais, para que eu sou metade de alguém O meu amor te amar, se não for por inteiro E te abraçar com alguém no meio A gente até poderia ir pra cama e matar nossa vontade Mas tem alguém que eu não esqueci ainda e eu não quero ser covarde Você aceitaria ouvir um eu te amo que não fosse de verdade Seria um desperdício gastar seu tempo comigo Porque 50% do meu coração tá comprometido Termina sempre é difícil, mas eu só quero o seu bem Você é completa demais, para ter só metade de alguém E não me dá pau, braço e mortos Alô meu amigo, meu parceiro Zé Nildon Alô Silvão, alô Luiziane Tamo junto Eu queria amar um pouco menos você O meu coração só apanha e vai parar de bater Se eu pudesse, virava esse meu coração Pra deletar a saudade e o toque das suas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando Se eu pudesse, virava esse meu coração Pra deletar a saudade e o toque das suas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando O Lá Estilizar Em nome da Agrocentra, meu parceiro Enéas Agricultura levada a sério Olhos de mel e o brilho Que faz inveja até o sol Tu tem o céu no sorriso E o paraíso embaixo do lençol Eu tô apaixonado, moça No teu jeito carinhoso Bora juntar nossas coisas E ser pra sempre um do outro Deixa eu ser teu véi Vem ser minha fé Eu cuido de você, você cuidar de mim Vem que a felicidade nos espera Daqui pra frente é até o fim Deixa eu ser teu véi Vem ser minha fé Eu cuido de você, você cuidar de mim Vem que a felicidade nos espera Daqui pra frente é até o fim Vem que a felicidade nos espera Eu cuido de você, você cuidar de mim Vem que a felicidade nos espera Eu cuido de você, você cuida de mim Vem que a felicidade nos espera Daqui pra frente é até o fim Deixa eu ser teu véio, vem ser minha véia Eu cuido de você, você cuida de mim Vem que a felicidade nos espera Daqui pra frente é até o fim Até o fim Tô estilizado, é uma fé E tamo aqui, eu com o Pai Corma Toma mal de seu randabar, grita com o Pai Corma Alô Barreira Produções Daniel Pertigão Tua sentada, placa e placa Minha botada, foque Aqui nós só botar e vazar porque namorada mora Mas quando eu sentar, vou te penalizar Felipe! Adore! Meu Rolex faz tic tac, a nole é do tic-toc É posta foto comigo porque englajamento só Mas quando eu sentar, vou te penalizar Que hoje eu vou sentar e vou lá gostoso Pede aqui no meu ouvido o que você mais gosta Só tu não se apega que eu pego toda hora E romance não rola é dentro e depois tô fora Quer me assumir no fim Quer me assumir no fim de eu assumo depois Adore! Chama! 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 Que eu tô gostando Se eu tô revolando Eu tô lá, vou te instigando Vou pegar essa hora Eu tô mais do que eu vou me instigando Você tá revolando Vem me instigando Você tá revolando Gostoso, eu tô gostando Você tá revolando Vem me instigando Você tá revolando Que eu tô gostando, vai, baby É o Mago Velho Vai estilizado Bota pra descer Roba da Red Pede aqui no meu ouvido o que você mais gosta Você que vai, você que vai Só tô se apegar que eu pego toda hora Você que vai, você que vai E romance não rola, é dentro e depois que eu fora Quer me assumir, não pede, eu sumo depois Chama Chama Lídea A, 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 a Eu tô revolando Eu te levo Eu te instigando Põe em meu salão E tô vando Vem me instigando Você que eu tô revolando Eu te levo Eu te instigando Põe em meu salão Eu te instigando Põe em meu salão Você tá rebolando o gosso, eu tô gostando, vai Chama, chama, no oi estilizado, pra bater, no paletão Ultra promoções, Fábio Cibolinha Me diz por que tá estragando tudo com esse assunto Agora, isso não é hora É saber o que, se a verdade vai doer Você já sabe a resposta, e parece que gosta Eu sei que a gente começou a errar, eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração, eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado, não tem por que procurar um culpado Vamos com cuidado, se descobrir tá tudo acabado Mas pensando bem Deixa ela saber, eu vou é com você Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente Deixa ela saber, que agora eu vou ficar Se você me aceitar, vem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá O nosso pouco tempo é tão contado, não tem por que procurar um culpado Vamos com cuidado, vamos com cuidado Vamos com cuidado, se descobrirem tá tudo acabado Mas pensando bem, deixa ela saber, que agora eu vou é com você Se aconteceu com a gente, foi porque ela estava ausente Deixa ela saber, que agora eu vou ficar Se você me aceitar, vem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Mua estilista Oh canção vem apaixonada Meu parceiro Tiago Freitas Falando de amor Não acredito em tudo que falam de mim Cê sabe bem, me conhece, eu sou assim Não é que fiquei Amei outra pessoa, além de ti Me prometo que sempre vai ficar aqui Eu perto de você e você perto de mim Não é que fiquei Amei outra pessoa, além de ti Mas vai com calma aí, pensa em nós Oh amor Eu não vou sumir, ou te levar pra onde for Amor, confia em mim, eu juro que não vou De iludir, gosto de vaqueirada, cachaça e paredão Você foi a vaqueira que roubou meu coração Amor, confia em mim, eu juro que não vou De iludir, gosto de vaqueirada, cachaça e paredão Você foi a vaqueira que roubou meu coração Alô meu parceiro, meu amigo Moisés E eu juro que não vou te iludir, gosto de vaqueirada, cachaça e paredão Você foi a vaqueira que roubou meu coração Eu aposto um beijo que você vai gostar Do gosto do meu beijo, já tô vendo aí Na proteção de tela do seu celular Usando a letra L aí no seu colar Eu não tô me achando, só que eu que achei A cara do prazer que eu sempre procurei Então fala pra mim que você acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo Eu mostrei uma casinha, geladeira cheia Durmi de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu mostrei uma casinha, geladeira cheia Durmi de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo que você vai gostar Do gosto do meu beijo, já tô vendo aí Na proteção de tela do seu celular Usando a letra L aí no seu colar Eu não tô me achando, só que eu que achei A cara do prazer que eu sempre procurei Então fala pra mim que você acredita em destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo Eu mostrei uma casinha, geladeira cheia Durmi de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Eu mostrei uma casinha, geladeira cheia Durmi de conchinha depois de umas brincadeiras Sabe o que que tá faltando pra ficar perfeito? O nosso primeiro beijo Meu parceiro, meu irmão, o vento e o lins Tamo junto, bebê E é o mago, velho Joga na ilusão, medo da solidão Lembrei de muitas coisas que ferem o meu coração Lembrei de você Eu lembrei de você Lembrei da nossa história De todo nosso amor E quando eu era raqueiro, sem dinheiro, sem valor Lembrei de você Eu lembrei de você Olha que eu parei e pensei E nada tem valor Quando se tem dinheiro e não tem um grande amor Cada alcançado e farra e de gordinho Daria uma fortuna só pra ter você pra mim Touco saudado Teu cheiro, teu calor Se deitar na sua cama E se abraçar No cobertor Uranamento Quero você do meu lado Vaqueiro ostentação Vai morrer apaixonado Meu corpo saudado Teu cheiro, teu calor Se deitar na sua cama E se abraçar No cobertor Uranamento Quero você do meu lado Vaqueiro ostentação Vai morrer apaixonado É melhor me deixar Você só quer me usar É melhor me deixar Você só quer me enganar Correboa sempre foi o meu forte Nas bandas do norte eu nunca perdi Mas depois que ela me enganou Minha fama acabou e mais nunca eu venci Me desculpe, estou indo embora Tá chegando a hora de eu lhe abandonar Você me machucou demais Mas com esse vadeiro jamais vai brincar É melhor me deixar Você só quer me usar É melhor me deixar Porque você foi me enganar É melhor me deixar Você só quer me usar É melhor me deixar Porque você foi me enganar Vou voltar a ser o campeão Vou voltar a ser o campeão No pisei ramarinho Eu vou pra ganhar Dessa vez Dessa vez acabou minha sina Desculpe menina Vou lhe abandonar É melhor me deixar É melhor me deixar É melhor me deixar Você só quer me usar É melhor me deixar Você só quer me usar Você só quer me enganar Eu tô querendo parar de roler Eu tô saindo Eu tô saindo só pra ver você Só pra ver você Anda falando muito sobre mim Só tá faltando admitir Que é louca por mim Mas gosta de cachaça De rolê de paredão Saí com as amigas Vaquejado A ostentação Mas eu sei que não deu Eu sei do dentro do seu coração Me gosta de cachaça De rolê De paredão É curtir as amigas Vaquejado A ostentação Mas eu sei que não deu Eu sei do dentro do seu coração Ontem à noite Cê sonhou comigo E pra você tô sendo um castigo Tá me querendo Mas não quer correr o risco Ontem à noite Cê sonhou comigo E pra você tô sendo um castigo Tá me querendo Mas não quer correr o risco Tá me querendo Mas não quer correr o risco Tá me querendo Mas não quer correr o risco Alô meu parceiro Meu irmãozinho Matheus Fernandes Bora meu Léo Santana É uma goberna Lá utilizado Chama Chama Vai Restaurante caro E nós tá em alta Um fitopizinho Coisa fina pra minha gata Tomada Uns papinhos Sapato E a gente foi ficando alterado Mãozinha na perna A vozinha no ouvido Eu percebi que ela queria pelo sorriso E foi Botada a luz de vela Era pra tomar um vinho E quem tomou foi ela Era pra puxar cadeira E eu puxei o cabelo Foi Botada a luz de vela Era pra tomar um vinho E quem tomou foi ela Era pra puxar cadeira E eu puxei o cabelo dela O vinho Cancela Risoto Cancela Caçom apaga a luz Que agora é bota Bota nela O vinho Cancela Risoto Cancela Caçom apaga a luz Que agora é bota Bota nela Alô 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 Galentino As Comendas Bora Marcão Marró Bota Paneceu Paneceu Mãozinha na perna, a mãozinha no ouvido Eu percebi que ela queria pelo sorriso Foi, faltada a luz de vela Era pra tomar um vinho Quem tomou foi ela Era pra puxar cadeira e eu puxei o cabelo Foi, faltada a luz de vela Era pra tomar um vinho E quem tomou foi ela Era pra puxar cadeira e eu puxei o cabelo O vinho cancela, risoto cancela Que a som apaga a luz que agora é bota, bota O vinho cancela, risoto cancela Que a som apaga a luz que agora é bota, bota Que a som apaga a luz da merda Porque a som apaga a luz que agora é bota, 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 bota A gente tá errando em continuar Briga ganhando espaço, silêncio falando alto E a gente não quer escutar Não é que eu te ame mais A gente mudou demais Por amor a gente fica e por amor a gente vai É melhor deixar o amor voar Do que prender as asas e feliz Amar também é deixar ir Amar também é deixar ir É melhor deixar o amor voar Do que prender as asas e feliz Amar também é deixar ir Amar também é deixar ir Vai doer em mim, mas vai ser melhor assim Não é que eu te ame mais A gente mudou demais Por amor a gente fica e por amor a gente vai É melhor deixar o amor voar Do que prender as asas e feliz Amar também é deixar ir Amar também é deixar ir É melhor deixar o amor voar Do que prender as asas e feliz Amar também é deixar ir Amar também é deixar ir Vai doer em mim, mas vai ser melhor assim Vai doer em mim, mas vai ser melhor assim Me ama ou me deixa, me ama ou me deixa Tá doendo, tá? Eu preciso te falar Cansei de amar sozinho E dar meus carinhos Só pra tirar graça e colocar o meu lugar Suas palavras ao vento Não tem sentimento não, hein? Xó! Quando você diz que me quer O meu coração fica maluco E enche de tudo Realmente se me quiser Vê se muda a sua atitude Aceita essa culpa Porque não depende só de mim Para o nosso amor viver Eu digo meu coração É só você me perceber Não depende só de mim Para o nosso amor durar Em nome dessa paixão Você também tem que me amar Hoje lembrei de você Queria te encontrar Em pouco tempo talvez Falaria mil coisas Que meu coração quer dizer Eu não posso guardar Só pra mim E de um tempo prometo Você vai gostar Cada frase que puder ouvir Ela terminou comigo Falando que eu não encontro a ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que você não quis Eu tô soldado jovem agora Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Boa tarde os que amam De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Boa tarde os que amam De graça ou pagando De graça ou pagando Bora, Judim Bora, Judim Alô, Rafinha Ultraprovações Sucesso no empateiro O grelo Ela terminou com mim Falou que eu não ia encontrar Ninguém melhor Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu Já que você não quis Então sou da jovem agora Vai, vai Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Boa tarde os que amam De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Boa tarde os que amam De graça ou pagando De graça ou pagando Eita menino Quem for de isopor que se esfarele viu Atos e o limba Na rocha vai Fotos e lembranças Espalhadas pelo chão Nesse apartamento Sozinho com a solidão Imaginando se você pensou em mim Quando me deixou aqui Quando me deixou aqui Um ar em quinze da manhã Tomando meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecendo a esperança de te ver comigo aqui Comigo aqui foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer feliz Eu tô perdido num olhar que cega Nessa paixão eu já perdi as ergas E vai doer eu sei que vai me machucar Vai doer menos se eu aceitar Procurei ouro onde só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra baby de tudo e pouco mais E foi pra guerra o coração em paz Brinquei com fogo, chamei o perigo Uma cilada que eu quis entrar Se é pra chorar eu choro Mas choro sozinho embaixo do chuveiro Ninguém viu nem vai ver o meu desespero Saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro E me vê na rua diz que eu sou de aço Ninguém sonha a metade do que eu passo É questão de tempo eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Tô aqui sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Hoje ao meu lado só há solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divana Oh Divana A Gabinão É o barro velho, manchilizado Em nome da Nato Faz parte da minha mesa Faz parte da minha família É, 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 mano Fui eu quem errei Mas o perdão é pra quem sabe dar Mas tenho certeza que não regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar De volta Pode mandar Essa galera o quê? A Gabinão Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar inveja um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz até de ler o seu pensamento Só pra saber se tá pensando em mim Opa, cara de forró Olha a batalheira da vontade É diferente Canta, Zé Não liga se eu lhe perguntar Nem vá se estressar Se eu quiser saber Com quem, aonde você tá Que hora vai voltar e o que vai fazer Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer A gente vai à luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Ei, não é ciúme Eu confio em você E vou tá sempre onde você tiver E mesmo tá nozento Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar Eu vou e se voltar Fazer amor Eu lavo tudo Tudo Vou a lutar Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar inveja um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Eu sou capaz de ler até seu pensamento Só pra saber se tá pensando em mim Alô meu parceiro Vaguinho Vaguinho é lindos e cedês Alô meu parceiro Wesley Alô José Ilson Alô Rafael Cé Beleira de Páscoa, paraíba Ai, a nossa é tão diferente Ei, a palavra é o meu parceiro Tasso Shopping Car e Campina Grande Alô China C10 Massa Drive No link se eu lhe perguntar Nem vá se estressar se eu quiser saber Com quem, aonde você tá Que hora vai voltar e o que vai fazer Não tô pegando no seu pé É que quando a gente quer a gente vai a luta Mas onde siga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Ei, não é ciúme Eu confio em você E vou dar seco de você tiver E mesmo tanto ausente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se me chamar eu vou e sigo pra fazer amor Eu largo tudo, tudo vou a luta Mas onde liga o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama cuida Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você jamais vai duvidar do meu sentimento É de dar inveja ou amor assim Eu vou cuidar de você Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Só pra saber, está pensando em mim Só pra saber, está pensando em mim Só pra saber, está pensando em mim A vontade Amor demais Amor demais Lembra dos momentos que eu te amei demais Foi assim Só nós dois na praia Só nós dois na praia E eu te perdi Louco por ti Foi amor demais Foi amor demais Louco por ti Alô meu parceiro Alô meu parceiro Rony Bala Estúdios R10 Alô Robertão Alô Armando Chama Alô Carlos Aristide Se é a vontade pra vocês Alô Nath e o Lins Ei Rondinho Alô Tel Santana Sergipe Parceiro Amor demais Amor demais Lembra dos momentos que eu te amei demais Foi assim Só nós dois na praia E eu me perdi Louco por ti Foi amor demais Foi amor demais Louco por ti Louco por ti Foi amor demais Louco por ti Aô paixão A vontade A vontade Tamo junto Preparo as cachaça Vamos lá Por amor Eu faço mil loucuras Se você quiser Me sirvo de bandeja Pra você mulher Só pra te ver feliz Mais apaixonada E mais apaixonada Por esse amor Entrego minha vida Toda em suas mãos Abro todas as portas Do meu coração Enfrento Vendo a volta Por qualquer parada Bota a mão Bota a mão no fogo Por essa paixão Pois sei que você me tem no seu coração Eu vejo em seus olhos a tocar meu corpo Amo você Amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estão de copiar me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém do mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estão de copiar me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém do mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim Bota a mão no fogo Por essa paixão Pois sei que você me tem no seu coração Eu vejo em seus olhos a tocar meu corpo Amo você Eu amo você Você tem carta branca nesse meu coração Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Estão de copiar me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém do mundo vai te amar assim É tanto amor Esqueço até de mim Você tem carta branca nesse meu coração Eu amo você Eu amo você Todo copiar me entregue em suas mãos Quero dizer Que ninguém do mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim O que você tem carta branca nesse meu coração Obrigado.